Olá! Hoje vamos ver sete brincadeiras do tempo que éramos crianças. Será que você lembra de alguma delas? Childhood Vocabulary Now we look at about seven childhood games. You probably played some of them. Tag. Pega, pega. Tag. Pega, pega. Dodgeball. Queimada. Dodgeball. Queimada. Hopscotch. Amarelinha. Hopscotch. Amarelinha. To skip rope. Pular corda. To skip rope. Pular corda. Cops and robbers. Polícia e ladrão. Cops and robbers. Polícia e ladrão. To fly the kite. Empinar pipa. Soltar pipa. To fly the kite. Empinar pipa. Soltar pipa. Hide and seek. Esconde, esconde. Hide and seek. Esconde, esconde. Bom, essas foram as sete brincadeiras infantis que nós estudamos hoje. Repita todas elas até ter decorado. Até o próximo vídeo. Bye! E aí E aí